Por acaso você teve ou conhece alguém que não tinha nenhum tremor, mas passou a tomar determinado medicamento e aí notou que ao segurar a xícara do cafezinho ou assinar um documento, a mão dá uma leve tremidinha? Pois é, a gente vai comentar sobre tremor induzido por medicação. Pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Doutor Saulo, médico neurologista. Pois é, existe o tremor fisiológico exacerbado. Se a gente olhar, todas as pessoas têm um tremorzinho, só que ele é muito fino, ele é muito sutil, ele é muito discreto. Existe a situação chamada tremor fisiológico exacerbado, que é quando essa coisa que é fisiológica, ela se torna mais evidente, ela se torna mais visível, mais aparente e às vezes gerar algum tipo de incômodo estético, de atrapalhar, as pessoas vêm, dá um constrangimento, ou até mesmo funcional, dependendo da profissão da pessoa. Pois é isso que alguns remédios podem provocar, o tremor fisiológico exacerbado. Mas antes de eu falar as dicas, se você não conhece o nosso canal, não deixe de se inscrever e muito obrigada pela sua audiência. E eles nem atrapalham tanto na funcionalidade. O que as pessoas trazem mais a queixa, geralmente, é pela vergonha mesmo. Ai, eu fico inibida, eu vou lá, todo mundo fica olhando, fala, nossa, tá tremendo, você tá com frio, você tá nervoso, né? A gente associa muito o tremor quando eu tô nervoso. Então as pessoas vão achar que eu tô inseguro, que eu tô nervoso. E lembrar também, né, vale esse parênteses, que existe também uma doença chamada tremor essencial, tem vídeos aqui no canal, que é um diagnóstico diferencial da doença de Parkinson, onde a pessoa também tem esse constrangimento, muitas vezes, pra segurar as coisas, onde eu também tenho um tremor, né, que a gente fala de ação, quando vai pegar a coisa, quando vai fazer alguma coisa. Mas aqui, no caso da medicação, a gente tá falando do tremor fisiológico exacerbado, no caso, pela medicação. E quando a gente vai olhar pros medicamentos, eu vou citar os principais. Mas acho que lembrar que, assim, né, qualquer psicotrópico teria, em teoria, uma chance de gerar isso. A gente vê muito com os antidepressivos, e ela vai citar... Algumas classes de antidepressivos, né? Os duais, mais e tal, mas qualquer um teria chance. E ela vai citar aqui agora os principais, né, que aparecem nessa lista. E principalmente os antipsicóticos, alguns estabilizadores de humor também. Então, quando a gente fala, o lítio, que é um estabilizador do humor, mais de 20%. O divalproato, mais de 25%, também é um estabilizador do humor, mas muito usado na neurologia. Pra dor de cabeça, pra epilepsia. E dos antidepressivos, a gente tem a bupropiona, tem algumas pessoas que, ah, uso floxetina, ah, sertralina. Mas a bupropiona, ela tem 21%. Quando a gente vai pra sertralina, paroxetina, floxetina, que são inibidores seletivos da recapitação de serotonina, esse valor já cai pra 8%, mais ou menos. O lanzapina e aripipazol, que são antipsicóticos, eles causam em torno de 6%. São antipsicóticos atípicos, então a gente tem um efeito colateral menor aí. Então, assim, mas é o que o Saulo falou. Vários medicamentos podem ocasionar. Quer dizer que isso vai ficar permanente? Não, gente. Uma vez que eu parei o remédio, o tremor passa. Exato, né? Como a gente falou, é algo fisiológico que tá exacerbado momentaneamente pelo uso do remédio. Então, o efeito é muito reversível, muito rapidamente reversível com a parada da medicação. E é importante a pessoa saber dessa benignidade, né? Porque isso vai pesar na tomada de decisão dela com o médico dela, se aquele medicamento vai continuar ou não. Às vezes vai virar algo realmente tolerável. Ah, agora que eu sei que não é pra me preocupar, eu consigo conviver com isso, não tá me constrangendo tanto, vamos seguir com a medicação. Ou nessa balança, às vezes, por um motivo ou outro, o médico vai resolver trocar. E como que a gente monitora, né? Durante a entrevista, o médico vai avaliar. A gente tem formas como a gente pode pedir pra fazer um caracol ali, né? E eu vou ver se eu acabo relando uma parte ou na outra ou não. Tem a folha sulfite, a gente vai pedir pra colocar a folha sulfite e ver o tanto que ela treme ou não, enquanto eu tô segurando. Mas o médico, ele tem ferramentas pra tá acompanhando e ver até que ponto isso tá ficando muito exacerbado ou não. E aí, como que a gente faz pra diminuir os tremores? Nós temos o uso de medicamentos que a gente utiliza aí pra ajudar. E o que que, de novo, é o que o Saulo falou, nós vamos pesar risco-benefício. Exato. Até que ponto isso tá atrapalhando ou não o dia a dia da pessoa. Se a gente for olhar pros medicamentos, a gente vai ter os anticolinérgicos, amantadinos, beta-bloqueadores, que são classes de medicamentos que a gente consegue usar. Exato. Que daria pra lançar a mão, né? Exato. Então vai ser uma ponderação, né? Se vale a pena ou não, se precisa ou não. Mas tem algumas medidas que a gente faz que podem ajudar já nessa aula. Uma delas, diminuir a ingesta de cafeína. A cafeína, quer queira, quer não, ela aumenta mais. E hoje em dia tá todo mundo nessa da máquina do café de máquina, né? De cápsula. E ele tem bem mais cafeína do que aquele café coado. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas atenção se você toma lítio, né? Lembra que o lítio é um dos que dá mais tremor, aí a pessoa fala, opa, vou cortar de uma vez café. A cafeína faz a gente urinar mais. Se eu corto totalmente a minha cafeína e uso o lítio de uma vez, do dia pro outro, eu vou urinar menos, eu tenho maior concentração de lítio, eu posso desenvolver uma toxicidade por lítio. Então eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que fazer isso de uma forma gradual. Tá bem? Além de diminuir a cafeína, a gente pode usar os medicamentos de liberação controlada. Por exemplo, nós temos medicamentos como a desvenlafaxina ou a venlafaxina, que eles liberam aos poucos o medicamento na corrente sanguínea. Eu não tenho a digestão e já é liberado toda aquela quantidade. Então isso diminui a chance de eu ter esse tremor por conta dessa liberação prolongada, essa liberação lenta da medicação. Então eu tô pensando aqui, a bupropiona, que é um dos que tá na lista aí, a formulação XL diminui a chance. Diminui mais a chance, mas a gente tem a bupropiona sem ser a XL. E aí uma outra estratégia citada também é que se esse remédio que tá provocando o tremor fosse tomado à noite, isso também seria uma medida preventiva, porque o pico do remédio vai calhar na madrugada e logo o tremor maior apareceria na madrugada e seria imperceptível. Mas aqui cuidado, né? Porque muitos dos medicamentos não podem ser usados à noite. Tem alguns que atrapalham o sono, por exemplo. Então tem que ser conversado com o médico. Alguns existe essa cartada, dá pra fazer essa medida de passar pra noite pra aliviar o tremor, outros não vai ser possível. Depende do remédio que você tiver e o contexto para o qual você tá usando. Então é isso, gente. Se você tem tremor desencadeado por uso de algum medicamento, não deixe de conversar com o seu médico. Se você estiver te incomodando muito, ele vai monitorar isso, ele vai poder entrar com o medicamento caso te atrapalhe demais ou de repente até considerar uma troca, tá bom? Mas se não te atrapalha tanto, ele só tá ali de vez em quando, fica tranquilo que quando você finalizar o tratamento, ele vai embora. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.